A Polícia Federal voltou a combater o garimpo ilegal. Assunto pra ele, que já tá no começo do jornal com a gente hoje, Heródoto Barbeiro. Heródoto, os agentes realizaram a operação no Amazonas, não é isso? Exatamente, Renata. E foi principalmente na área do Rio Madeira, que é considerada uma das áreas onde existe mais o chamado garimpo ilegal. Eles fizeram uma terceira etapa de uma operação chamada Uiara. Aí eu fui ver o que significava, na língua nativa, na língua indígena, o iara significa boto vermelho, que é o representativo da reunião. Mas o que é muito importante, tem duas coisas importantes. De um lado, é a defesa do meio ambiente, porque o garimpo é responsável por desmatamento, é responsável por colocar mercúrio na água dos rios, o que é um negócio extremamente perigoso. E de um lado, o meio ambiente do outro, existe o fato desse ouro ser retirado do Brasil de uma maneira ilegal, através de contrabando, e mais eles envolvem autoridades políticas daquela região, também na corrupção e também no garimpo. Para ter uma ideia, a Polícia Federal deu uma batida grande lá. E nessa batida, eles então conseguiram pegar várias pessoas e pegaram, inclusive, o prefeito de uma pequena cidade da região, chamada de Jutaí, e o prefeito e vários assessores da prefeitura, todos eles foram presos pela Polícia Federal, acusados de corrupção, contrabando e de formação de quadrilha. Para ter uma ideia, como foi importante essa operação, a Polícia Federal, nessas três investidas na região, olha aí o que o garimpo faz. Eles conseguiram destruir 160 balsas, eu vou lembrar, 160 balsas de garimpo, como esses que a gente está vendo aí, olha, completamente arrebentados, e eles não vão mais atuar naquela região. E isso é um fator interessante pelo seguinte, de certa forma, o que chamou bastante atenção para esse garimpo ilegal foi a morte do indigenista brasileiro recentemente, juntamente com o jornalista britânico. Isso chamou a atenção do governo brasileiro, da Polícia Federal, do mundo em geral, para o que acontece na Amazônia brasileira. Portanto, eu acho que é um passo importante, é uma vitória importante da legalidade contra aqueles que depredam o meio ambiente, daqueles que roubam o nosso país porque levam o ouro embora sem pagar imposto, na forma de contrabando, e colocar, olha as balsas aí, foram desse tipo de balsas que foram derrubadas. Havia, inclusive, uma quantidade imensa dessas balsas do Rio. Todas elas, eles não resistiram. Elas foram afundadas para que eles não voltassem novamente a garimpar nessa área e estragar o meio ambiente. Portanto, Renato, queria dizer que essa operação foi coroada de êxito. Importante, parabéns aí à Polícia Federal brasileira por essa ação, e a gente espera que ela não seja uma ação isolada. Infelizmente, há outras e outras regiões da Amazônia que sofrem da mesma coisa, o garimpo ilegal. Mas, pelo menos, eu acho que nós demos um passo importante e isso toda a população brasileira tem que tomar conhecimento. Exato, e precisa de investimento na Polícia Federal para atuar nessa área, investimento no IBAMA, investimento em todas as autoridades que têm a função, exatamente, de proteger a Amazônia, de proteger essas populações que ficam à mercê, justamente, de políticos que se aproveitam da ilegalidade, do garimpo e de outras ações ilegais que acontecem ali na Amazônia. Proteger das autoridades que se corrompem, Tiago, perdão, Gustavo, mas proteger também do seguinte, das ameaças contra a vida que eles sofrem, porque esse pessoal tem verdadeiros bandos armados e esses bandos ameaçam autoridades, ameaçam cidadãos e muitas vezes a Polícia Federal, só com a sua força física, sua força de combate, é capaz, então, de diminuir essa destruição que nós não podemos compactuar com ela. Pode fazer garimpo? Sim. Se for legalizado, se não destruir o meio ambiente e se for esse ouro destinado ao processo legal e não isso que nós estamos mostrando aí, que é uma depredação que até dói no coração da gente. Obrigado.